Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de setembro, nós vamos realizar uma revisãozinha de matemática, vamos relembrar aí o que a gente estudou, né, no decorrer desses capítulos, do capítulo 7, do capítulo 8 e do capítulo 9 de matemática, tá bom? E aí nós vamos seguir lá o roteiro, tá, com aqueles assuntos, aqueles conteúdos que eu coloquei pra vocês estudarem. Nós vamos relembrar aqui a divisão, né, e o resto da divisão, certo? Então vamos fazer aqui uma divisão pra gente relembrar a divisão, divisão com números, com dois algarismos, tá? Pode ser com dois ou com um, tá? Por isso que eu não especifiquei, pode ser cair tanto um quanto o outro, tá bom? E aí nós vamos realizar essa divisãozinha aqui, ó. Ó, 320 dividido pra 5, certo? E aí eu ensinei vocês uma técnicazinha, né, se você não souber, você vai por tentativas, certo? Então vamos fazer aqui por tentativas, né? Ó, eu não sei quanto é 320 dividido para 25, não sei. Vamos ver aqui. 3 eu consigo dividir pra 25? Não, né? Vamos pegar o 32 pra não ficar muito grande. Então 32 dividido para 25 é igual a, vamos por tentativas, uma vez 25 é 25, duas vezes 25 passa, né? Vai dar 50, então a gente vai usar 1, ok? Uma vez 25 é 25. Para chegar em 32, falta quanto? Vamos aqui fazer uma subtraçãozinha, ó, pediu emprestado, aqui ficou 2, aqui ficou 12. 12 tira 5, gente? 7, né, gente? Então, ó, 12 tira 5, fica 7. Aqui 2 menos 2, nada. 7 eu consigo dividir pra 25? Não, então eu vou baixar esse zero aqui, ó. 70 dividido para 25 dá, né? Vamos por tentativas, né? Vamos por 2, 2 vezes 25 é 50. Vamos por 3, 3 vezes 25 é 75, passa, então vai ser 2. 2 vezes 25 é 50. Então a gente vai fazer uma subtraçãozinha aqui, ó. 0 menos 0 é 0, 7 menos 5, 2, certo? Então, ó, 20. 20, eu consigo dividir para 25? Não, porque 20 é menor que 25, então a nossa divisão ela termina aqui. Aí o resto dessa divisão, vamos lembrar? Se na divisão der 0, a divisão vai ser exata. Se tiver um resto na divisão, ela vai ser não exata. Então essa divisão aqui é uma divisão não exata, tá bom? Então aí deu pra lembrar do conteúdo de divisão? lá no capítulo 8, nós vamos relembrar frações e frações de quantidades. Estão lembrados? Vou trazer aqui um exemplo pra vocês de frações. Então se eu tenho essa figura aqui, ó, aí se eu pedir assim, gente, escreva a fração e a leitura dessa fração. Então como é que a gente vai representar aqui essa fração, ó? Eu tenho o todo, o todo ele tem quantas partes, gente? O inteiro, ele tem uma, duas, três, quatro, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o inteiro, o inteiro vai ficar sempre no denominador. Quatro, que é o todo. Quantas partes desse todo eu usei? Duas partes. Então, dois sobre quatro, né? ou dois quartos, assim que a gente vai ler, dois quartos. Se eu tenho aqui essa imagem, ó, o todo tem quantas partes? Vamos ver? O todo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O todo tem dez partes. Vou colocar aqui no denominador, certo? E quantas partes desse todo eu utilizei? Vamos ver, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco décimos, tá? Então aqui eu tenho cinco décimos. E a fração de quantidade, gente, como é que acontece na fração de quantidade? Ainda ontem na aula de matemática, eu trouxe um exemplo pra vocês de fração de quantidade. Vou trazer mais um pra vocês lembrarem. Então, gente, eu quero saber aqui, ó, quanto é um terço de dezoito. Pra não poder saber quanto é um terço de dezoito, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou dividir para o denominador da fração. Estão lembrados? E isso, gente. E aí eu faço assim, ó. Vou colocar aqui a minha divisãozinha, ó. Dezoito dividido para três. Vamos fazer? Vou mudar aqui de pincel, tá? Porque meu pincel tá muito bom, não. Vou pegar aqui o roxo. Então, dezoito dividido para três. Eu não sei. Vamos por tentativas. Vamos por dois. Duas vezes três, seis. Muito longe. Vamos tentar por quatro. Quatro vezes três, doze. Vamos por cinco. Cinco vezes três, quinze. Tá mais perto. Vamos por seis. Seis vezes o três, dezoito, gente. Então, para chegar em dezoito não falta mais nada. Então, um terço de de dezoito é igual a seis. Então, essa é a minha fração de quantidade. Assim que eu resolvo frações de quantidade. Vamos prosseguir. Aqui nos números decimais acontece da seguinte maneira, gente, ó. Se eu tenho aqui a fração um, vou trazer aqui para vocês, um décimo, eu vou representar essa fração em números decimais. Vai ficar da seguinte maneira. Vocês estão lembrados daquela dica que eu dei para vocês, ó. Se aqui no denominador, o denominador tiver um zero, vai ficar assim, ó. Zero vírgula um. Certo? Lembrando que esse zero aqui antes da vírgula, eu fiz um um ao contrário, né, gente? Peraí. Lembrando que esse zerinho aqui, ó, antes da vírgula, ele indica a ausência de um número inteiro. Tá bom? Ou seja, gente, aqui só mais uma dica, ó. Então, como esse dez aqui, ele só tem um zero aqui, quando eu vou montar, eu vou colocar um um, eu sei que a vírgula tá bem aqui, ó. Então, aqui é só uma casa decimal. Então, eu vou andar só uma casa decimal, ó. Um, aí eu boto a vírgula aqui e o zero na frente. Entendido? Vamos ver mais um exemplo? Se eu tenho aqui a fração, ó. Um centésimo. Um centésimo, certo? Aí eu vou representar em números decimais. Eu vou colocar o número um, tá? E quantas casas decimais tem esse número? Duas. Então, eu sei que a vírgula tá bem aqui, ó. Ela vem uma, duas, tá? Duas casas decimais. Então, ó. Zero vírgula zero. A vírgula vai ficar bem aqui, ó. Uma, duas, ela parou bem aqui, aí eu coloquei a vírgula. Zero vírgula zero um. Vamos ver mais um exemplo de números decimais? Ó, trouxe mais dois exemplos pra vocês. Cinquenta centésimo. Então, vai ficar... Então, vamos lá. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o cinquenta, como eu já falei pra vocês, tá? E aí eu vou olhar quantas casas decimais tem esse cem aqui, ó. Tem duas. Uma, duas, tá? E aí eu sei que a vírgula, ela tá aqui depois do zero, ó. Eu sei que ela tá aqui. Ela não aparece, mas eu sei que ela tá aqui. Estão lembrados dessa aula que eu expliquei pra vocês? Então, tá aqui a vírgula. Quantas casas decimais ele vai andar pra frente? Vai andar pra... Então, duas casas decimais, né? Então, vamos lá. Uma, duas. A vírgula vai ficar bem aqui. Aqui eu vou colocar a vírgula. E eu vou colocar o zero aqui, ó. Então, vai ficar zero vírgula cinquenta. Esse é o número que decimal representou, que representa essa fração. Vamos ver esse segundo exemplo, ó. Cento e vinte e cinco para cem. Então, a gente vai ver quantas casas decimais tem esse número. Duas casas decimais. Então, a gente vai repetir o cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. E aí a gente vai contar duas casas decimais. Olha só. Para a esquerda, tá, gente? Ó, eu sei que a vírgula, ela tá bem aqui, né? Então, eu vou contar uma, duas. Então, ela vai ficar bem aqui. Então, esse vai ficar, ó, um vírgula vinte e cinco. Esse, essa fração aqui é representada por esse número decimal. Um vírgula vinte e cinco. Entendido? Lá no capítulo nove, nós vamos estudar as unidades de medida, que é o comprimento, certo? Medidas de massa e capacidade. E aí a gente vai relembrar quais são as unidades de medida do comprimento. Quais são, gente, do comprimento, as unidades de medida? Exatamente o quilômetro, o metro. Trouxe aqui para vocês, ó, para melhorar, para lembrar, ó, o quilômetro, representado pela letrinha KM, o metro, representado pela letra M, o centímetro, representado pelas letrinhas C e M e o milímetro, representado pelas letrinhas M e M, tá? E aí, para a gente resolver qualquer questão desse, desse conteúdo de comprimento, a gente precisa saber quanto vale um centímetro, quanto vale um milímetro, quanto vale um metro e quanto vale um quilômetro. E aí a gente traz aquela tabelinha que eu, é, fiz com, fiz para vocês verem. Vou fazer aqui de novo. Olha só, gente, assim, ó, um centímetro é que vale a dez milímetros, um metro é que vale a cem centímetros e um quilômetro é que vale a mil metros, tá? É muito importante você saber, é, esses, esses valores aqui, porque aí, é, a partir deles a gente vai poder resolver qualquer questão sobre esse conteúdo de comprimento. Se eu digo assim, eu tenho cem centímetros de fita, então eu tenho quantos metros de fita? Eu tenho um metro de fita, ok? Se eu digo assim, ó, eu corri mil metros, então eu corri o equivalente a um quilômetro, né? Se eu digo assim, eu corri, é, dois mil metros, eu corri dois quilômetros. Se eu digo assim, ó, o bocal da minha caneta, ele não tem um centímetro, tá, gente? É só uma, é só uma, imagina, imagina, o bocal da minha caneta, ele tem dez, ele tem, é, dez milímetros, então se ele tem dez milímetros, ele tem o equivalente a um centímetrozinho, tá bom? E eu, eu digo assim, eu tenho, eu tenho, é, na minha casa um muro que tem quinze metros, então se esse muro tem quinze metros, quantos centímetros esse muro tem? Então, como é que eu vou, o que que eu vou fazer? Eu posso multiplicar, né, o cem por quinze, então eu sei que um metro equivale a cem centímetros, então eu vou pegar cem e multiplicar, aliás, é, e vou multiplicar por quinze, então vai ficar cem vezes o quinze, vai ficar assim, ó, fica assim, ó, quinze vezes cem, aí a gente faz a multiplicação, cinco vezes zero é zero, cinco vezes zero, zero, cinco vezes um, cinco, né, aí o que que a gente faz aqui? Coloca aquele espacinho e faz o outro, um vezes zero, zero, um vezes um, aliás, um vezes zero, zero e um vezes um, um, e aí a gente soma depois, né, ó, zero, zero, cinco, um, mil e quinhentos, então mil e quinhentos centímetros, então quinze metros equivale a mil e quinhentos centímetros, entendido, gente? Gente, lá nas unidades de medida de massa, quais são as unidades de medida de massa? É o quilo, né, o quilograma, o grama e o miligrama, e aí a gente faz uma nova tabela, né, pra poder a gente aprender esses valores, então o quilo, vamos fazer aqui a tabela, ó, o quilo equivale a mil gramas, tá, e um grama, um grama equivale a mil miligramas, então no quilo eu posso comprar o arroz, o feijão lá no supermercado, né, e no grama, o que que eu posso comprar no grama? Eu posso comprar o meu queijozinho ali, cem gramas de queijo, cem gramas de presunto, certo? E o miligrama? O miligrama, ele serve pra medir massa de objetos pequenininhos, por exemplo, exemplo, é, deixa eu ver aqui, por exemplo, gente, é, esse pincel eu posso colocar e o peso dele vai dar em miligramas, porque ele é bem leve, pra coisa bem, coisinhas bem leves, tá? Aí nós temos também outra unidade de medida, que é a tonelada, a tonelada é repressada pela letrinha T, pela letrinha T, e a tonelada, uma tonelada equivale a mil quilos, tá bom? Ó, uma tonelada equivale a mil quilogramas. Se eu digo assim, ó, o meu carro, ele tem três toneladas, ele tem quantos quilos? Ele tem três mil quilos, certo? Eu digo assim, ó, é, essa cadeira que eu tô sentada, ela é de ferro, ela é de aço, e ela pesa, é, uma tonelada e meia, um vírgula cinco. Então, quanto, quantos quilos ela pesa? Então, ela pesa mil e quinhentos quilos, né? Então, assim, sucessivamente, é, nessa unidade de medida de massa, tá? Vamos ver a próxima unidade de medida? Nós temos a unidade de medida, é, de capacidade, né? Que é, que é o litro, representado pela letrinha L, e o mililitro, representado pela letrinha ML. Então, gente, as medidas de capacidade, elas servem pra gente medir a capacidade que um recipiente comporta de líquido. E aí, são exemplos, né? De, de, medidas de capacidade no litro, por exemplo, é, aquele litro de Coca-Cola, né? Um litro, dois litros, né? Tem o litro de leite. Então, o litro, ele é usado pra representar essas capacidades maiores, né? Esse recipiente que tem capacidade maior de líquido. E o mililitro, ele é utilizado pra medir pequenas capacidades, tá? Por exemplo, eu tenho um vidrinho aqui, ó, de corante, corante vermelho, e esse vidrinho de corante vermelho, ele tem, deixa eu mostrar pra vocês verem, tá focando, gente? 10 ml, ó, 10 ml. Então, o ml é feito para medir pequenas capacidades, tá certo? Como, por exemplo, também tem uns perfumes bem pequenininhos, remédios, tá? Dentre outros objetos, dentre outros líquidos pequenininhos, né? É, e aí, em matemática, a gente vai ficar por aqui, tá, gente? Eu espero que vocês tenham refrescado aí a memória. Esses foram os conteúdos que eu gostei, que eu achei mais relevantes, que vão cair na prova, tá bom? É, eu acredito que vai dar pra me enviar também na folha, antes da avaliação, umas revisões pra vocês, tá? Tanto de português, quanto de matemática, quanto de ciências, história, geografia, tá? Eu acho que vai dar pra me enviar pra vocês também praticar mais, tá bom? E é isso. Um beijo e até lá!